Olá pessoas, bom dia! Seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu, do seu e do nosso canal JR Serviços e Chaveiro, trazendo sempre o melhor de consertos e reparos de pequenos e médios eletrodomésticos para vocês, pessoas. E para quem não me conhece, galera, me chamo Jones. Eu sou técnico mecânico de pequenos e médios eletrodomésticos. Aqui na minha oficina, na minha loja, eu trabalho como consertos de eletrodomésticos. Também sou chaveiro, como vocês podem ver, a minha parte da oficina de chaveiro fica no fundo, aqui no final da loja. Também aqui trabalho com cutelaria, que é a afiação de facas, tesouras, alicatos de unhos, etc. Aqui também na minha loja eu tiro xerox e faço alguns serviços externos também, pessoas. Como montagem e desmontagem de móveis, instalações de cortinas persianas, ventiladores de teto, beleza? E outras cocitas mais. Bom, galera, só que a maioria do tempo fica aqui na minha oficina, né? Trabalhando aqui, consertando meus... meus não, né? Os aparelhos dos clientes. Beleza, galera? Pessoal, antes de começar com este vídeo, deixe de ter conserto, desse reparo, pessoas. Quero mandar um abraço aí para uma galera aí, ó. Antônio Carlos, de Cuiabá, Mato Grosso. Adriano, de Fortaleza, Ceará. Ele até falou que era terra do sol. Quem sabe onde eu conheço essa terra, né, galera? A cada dia que passo, venho me animando mais e mais e mais, né? Conhecer aí Fortaleza, Ceará, Pernambuco, Paraíba. Vamos que vamos. Marquinhos Gomes, galera, né? Um inscrito do canal aí que vem sempre comentando aí, dando vários comentários positivos. Renato Pinheiro, Fortaleza, Ceará. Rodrigão Portela. Abraço, Rodrigão. Deu um toque aí de... sobre a minha coluna, né? Ele falou que ele fez cirurgia e resolveu. Vou procurar saber, tá, Rodrigão? Mais uma vez, gratidão, tá? Apesar de eu ter agradecido a você lá nos comentários. E Marçal, Marçal Brecht, acho que é isso mesmo, né? Falou do ventilador, ele mora em Medianeira, Paraná. Divisa com o Paraguai. Foi até legal o comentário dele, pessoal. O chefe falou que lá na cidade dele, né? A maioria dos concertos lá, ninguém faz. Porque uma divida com o Paraguai compensa mil vezes comprar uns aparelhos lá, né? Assim. O problema é que é da China, né? É um meio xing-ling e, para reparo, é meio complicado. Mas, enfim, né? Tem coisas que compensam, tem coisas que não compensam. Nesse caso aqui do Marçal, compensa, né? É só dar um pulinho no Paraguai, comprar aparelhos novos, né? Agora o descarte, eu sei como é que faz, né? Se joga fora ou se leva para alguma reciclagem. Abraço aí, Marçal. Medianeira, Paraná. E Aécio Serafim, de Natal, Rio Grande do Norte. Grande abraço para o Aécio Serafim. E outras pessoas que sempre estão conosco aí, né? Que estão comentando todo dia, estão comentando conosco aí, beleza? E tem a galera aí que eu estou meio sentindo falta aí, né, gente? Dos comentários do YouTube, hein? Não vou falar nomes. Vamos interagir aí, pessoas. Gente, e também falar daquele vídeo que eu falei, né? Muitos já viram aí de como é ser técnico mecânico de eletrodoméstico. Galera, teve uma repercussão muito positiva, né? Houve muita sugestão antes de eu colocar esse vídeo para eu falar sobre fazer um tutorial da profissão. O que é ser isso? Como é ser os prós e os contras? Sobre ferramentas, sobre aparelhos, melhores aparelhos? O que eu não trabalho mais? O porquê? E tem uma galera pedindo aí para eu fazer um segundo vídeo, né? Falando aí sobre concorrência, como é que eu me lido com isso, entendeu? Eu vou juntar mais alguns tópicos aí para a gente falar isso novamente, sobre isso novamente. Então, pessoas, vamos que vamos. E também outra coisa, pessoas. Nos vídeos de ontem, eu falei com vocês, né? Aqui pelo vídeo, sobre na plataforma YouTube tem lá como a galera fazer doações, né? Em valores, em dinheiro. Por quê? Teve muita gente antes me pedindo o número do Pix para fazer me ajudar financeiramente, né? Aí eu falei que no YouTube tem lá... Gente, só que está dando uma complicação danada. Para doar pelo YouTube... Bom, pessoas, voltando aqui ao assunto, desculpa que eu tive que dar aqui uma pausada porque fui atender um cliente aqui, fui entregar um conserto, tá? E quase que me perdi aqui na linha de raciocínio. Eu estava falando em relação à parte de doação financeira. Aí eu falei para os clientes que pelo YouTube, gente, tem como fazer doação. Só que ontem, galera, o que aconteceu? Teve aproximadamente aí uns seis inscritos que falou para mim que não estava conseguindo fazer pela plataforma do YouTube aquele botãozinho valeu demais porque a pessoa tem que cadastrar o cartão de crédito. Parece que tem que fazer uma conta no Google, não sei o que lá, pay. E estava uma dificuldade danada. Aí eu fui fazer esse teste em casa, na minha casa, né? Com o cartão da minha esposa. Ela entrou lá pelo YouTube, pela conta do Google dela, foi lá fazer a doação, tá? Botou o valor, botou o número do cartão de crédito dela e teve que entrar lá para um outro acesso. Gente, é meio complicado. Eu não sabia disso. Me perdoem, galera, tá? Mais uma vez, me perdoem de coração, tá? Ou seja, então se alguém sentiu o desejo aí no coração de fazer uma doação financeira para ajudar o canal, já expliquei para vocês ontem o motivo que eu estou falando nesse assunto porque eu não queria falar nesse assunto, tá? Eu não cobro para dar aula, eu não cobro para ensinar, beleza? Aí teve inscritos aí que queriam ajudar o canal. Eu me falando pelo Pix. Então, pessoas, embaixo desse vídeo, primeiro vídeo de hoje, gente, todos esses vídeos que eu já coloquei no YouTube que eu vou colocar o número do Pix, tá bom? Para vocês fazerem a doação aí, ok, galera? Quem tiver vontade, tá? E, voltando, né, ao trabalho de hoje, gente, hoje nem falei o dia, né? Hoje é quarta-feira, amanhã de quarta-feira, dia 17 de maio, pessoas. Bom, frio danado. Gente, eu tenho usado o boné ultimamente porque eu sou desprovido de cabelo. Qualquer frio que pega aqui na minha cabeça, na minha careca, galera, olha, me dá uma dor de cabeça. Vocês não têm noção. Tem dias que na minha casa eu durmo de toca, né? E eu já até vim trabalhar de toca aqui para a oficina. Enfim, galera, vamos que vamos trabalhar. Primeiro vídeo de hoje, pessoas. Uma fritadeira elétrica modelo marca mundial. Olha, essa aqui, ó. Qual é o seu defeito, pessoas? Não tem defeito. Como assim? Tem defeito e não tem defeito? Somente isso aqui, galera, ó. Vamos substituir o plug, tá? Por este daqui. Não é novidade, que vocês já viram várias e várias vezes aí a gente fazendo essa substituição aqui. Beleza, galera? Então, vamos que vamos. E também vamos ajustar isso aqui, pessoas, ó. Esse cesto, tá vendo, ó? Tá meio molenga aqui. A gente vai apertar esses dois parafusos, tá? Tem coisas que eu deixo tudo para fazer no vídeo, para vocês verem, ok? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai cortar esse plug. Gente, muito cuidado a vocês manuzinharem o estilete, tá? Esse aqui está com a lâmina novinha. Ontem quase que eu me cortei. Quase, 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 quase. Faltou pouco. Vamos lá. A gente vai decapar aqui, ó. Esse cabo de energia, né? Abriu uma ponta aqui. Quando o cliente trouxe essa fritadeira para conserto, pessoas, eu perguntei para ele como é que ele utiliza isso aqui lá na casa dele. Ele disse para mim que ele usa um adaptador igual esse aqui, ó. Tá vendo? Igual esse, tá? O que acontece, pessoas? Todo adaptador, quando você coloca ele aqui dentro, por isso aqui aquecer muito, ele começa a dar fuga de energia aqui. Aí ele começa a queimar, tá vendo, ó? Aí deu um problema sério lá na casa dele, lá na tomada. Eles tiveram que trocar. E eu perguntei para ele se na residência dele existia o aterramento. Então, esse terceiro furo lá na tomada para receber o plug de três pinos. Ele falou que não. E que todas as tomadas são de 10 amperes, pino fino, tá? Beleza. Isso porque eu perguntei para ele. Porque como a gente vai usar, né, esse plug aqui, ó, que é de dois pinos, tá? Na marca FAMI. Eu uso esse aqui, galera, porque tem cinco anos de garantia, tá? Ele é ultra, super, hiper resistente. Já fiz testes diversas vezes. Já conversei com vários colegas, tá? Eletricistas mesmo, entendeu? Sobre o uso desse plug aqui, ó, de 10 amperes, para esses tipos de aparelhos que tem a resistência, que usa o plug de fábrica 20 amperes. Eles falaram, não, Johnny. Pode usar, pode usar. Vários falaram isso para mim. Beleza? Então, eu uso sem problema algum, tá? Jamais eu estou aqui para falar algo para vocês. Coisa que eu não sei. E ontem eu tive até, pessoas, um leve toque para o chão de orelha de um inscrito aí. Vocês viram o vídeo de ontem do concerto do abajur, né? Que eu troquei o bocal da lâmpada, gente. Eu não sabia, galera. Uma vez eu ouvi falar. Só que a nossa cultura brasileira, né? A gente, desde criança, aprende com os nossos pais, principalmente, a falar nome de objetos. E pelo apelido, a gente acaba acreditando, né? Acreditando que aquilo ali é o nome do objeto. Ontem eu substituí essa peça aqui, ó, do abajur. Né? E na minha ignorância, isso aqui todo mundo vai falar que é bocal, não é? O inscrito falou gratidão mais uma vez aí, tá, amigão? Não, esqueci o nome dele. Ah, eu nem falei o nome dele aqui. Ah, esqueci. Isso aqui não é bocal. Isso aqui é um... Ai, gente. Tem dois nomes, ele falou para mim. Um é receptáculo, eu acho que é isso. E o outro é guarda-lâmpada. É um negócio desse, guarda-lâmpada. Eu vou saber o nome certo, depois falarei aí, abaixo do vídeo. Ok? Então, pessoas, mais uma vez, desculpa pelo uso incorreto do nome dessa peça aqui, ó. Tá? Então, vamos que vamos. E a mesma coisa, as pessoas chamam isso aqui de tomada. Tomada, não é tomada, o nome disso aqui é plug macho, tá? Tomada é o que fica na parede, onde ficam os buraquinhos que você encaixa essa peça. Ok? Então, vamos que vamos. Continuando aqui. A gente vai, ó, decapou aqui a ponta do fio. Vamos cortar essa parte aqui do cabo. Que a gente não vai usar. Vamos cortar esse fiozinho amarelinho com verde, que isso aqui é o aterramento. Que nós também não vamos usar. Ó, ficou essas duas pontas. Agora a gente vai abrir este plug. Tá vendo? Tá vendo? Pra quem nunca fez essa substituição, por dentro é assim, ó. Esse modelo aqui, tá, pessoas? Existem vários modelos. Eu gosto de usar esse aqui, ó, em forma de L, que ele é muito bom pra botar na parede. Pelo menos não é igual esse. Que esse aqui você coloca e fica essa ponta grande pra fora junto com o cabo. Esse não. Esse fica assim de lado. Beleza? Bom, e como esse cabo aqui, gente, ó, ele é grosso, ele não vai entrar aqui nessa cavidade, ó. E ele tem umas medidinhas aqui por dentro, ó. Senão vão conseguir ver daí, né? Porque a gente consegue cortar, abrir mais aqui esse espaço. A gente usa um estilete ou uma faquinha, tá? Ó, beleza. Já nessa tampinha aqui, que é a parte de cima, tá? Do plugue, ele vem isso aqui que é pra travar o cabo, tá vendo? Como o cabo aqui é mais grosso, a gente acaba cortando também um pedaço. Para que o mesmo não fique empurrando ele pra fora. Prensado demais, né? Beleza. Resolvemos aqui. Agora a gente vai medir aqui, pessoal, a distância, né? Beleza. Eu sei onde eu vou cortar. Com o alicate decapador. Aqui, ó. Aqui eu gosto de fazer o seguinte, ó. Enroscá-lo. Pra ele ficar mais firme. Vamos ver se ele vai encostar, chegar onde eu quero. Isso. Vou fazer duas voltinhas assim, ó. Uma perninha pra lá e outra perninha pra cá. Aí ele vai entrar um em cada pino. Ó, já entrou em um. Vamos apertar aqui. Agora vai colocar o outro. Peraí que soltou aqui. Desenroscou. Gente, esse vídeo aqui, gente, tem vários vídeos desse no canal. Toda vez que eu vou fazer, eu faço assim como se fosse a primeira vez. Sabem por quê? Tem pessoas aí que nunca fez isso. Tem pessoas que nunca trocou um plug. Tá? Por isso que eu sempre faço assim, ó. Como se fosse a primeira vez. Tá? Como esse vídeo aqui, para muita gente, vai ser o primeiro a ser assistido. Eu sempre faço assim. Do comecinho. Como se fosse a primeira vez que eu estivesse fazendo isso pra vocês verem aí. Tá? Então não fiquem... Como é que fala? Não ignorem. Eu estava conversando ontem também com outro amigo do YouTube. Ó, tá vendo, gente? Ele fica... Ó, por dentro ele fica assim, ó. Ele tem um separador do fio lá, tá vendo? Uma perna pra cada lado. Como eu estava falando, pessoal. Eu estava conversando ontem com um amigo, tem aqui também, ele é youtuber. Falou pra mim, pô, Johnny. Você tem um... Né? Conversando sobre o tipo dos meus vídeos. Né? Falando de edição. Que eu não faço nenhuma edição. Eu não faço montagem. Uma vez me deu até a vontade de criar uma vinheta, né? Não vou colocar porque é uma coisa muito chata. Prolonga o vídeo, é uma coisa muito enjoativa. Fica aquela coisa mecânica demais. Coisa de estrelismo. Eu não gosto disso. Tá? O vídeo, da maneira que eu gravo, que eu faço aqui, eu lanço pra vocês. Do jeito. Exceto alguns vídeos que eu tenho que dar um stop aqui no meu celular. Como eu vou... Se eu precisar usar o celular, eu tenho que dar um stop aqui na gravação. Uso o telefone, depois eu continuo. Aí esses vídeos que eu faço uma edição. Aí eu uso o aplicativo. Aí toda vez que vocês veem no final desse vídeo uma palavrinha, ela cap cut. É o tipo do cap cut. É o tipo do aplicativo que eu uso. Essa é a única edição que eu faço. Tá, galera? Aí ele achou bacana o jeito que eu faço aqui. Porque é a realidade. Tá? Do jeito que eu tô fazendo aqui, eu tô colocando pra vocês. Eu tô ajustando aqui a câmera, tá, galera? E assim, ele falou que isso é um ponto muito positivo. E eu achei bacana o jeito que ele falou comigo. Ou seja, são críticas construtivas. Como diz o meu amigo Cleidson. Grande abraço aí, Cleidson. Críticas construtivas. Críticas construtivas. Ele fala muito isso. Bom, galera. Então tá aí, ó. Substituímos, né, o plug. Este ruim aqui, ó. Todo torrado. Por este daqui, ó. Novinho em folha. Então, galera. Vamos aqui fazer o teste pra vocês verem. Vamos colocar a fritadeira de frente pra vocês. As duas luzinhas apagadas, tá vendo? Vou ligar aqui, ó. Na energia. Na extensão. Ó. Liguei. Tá vendo aqui como é que eu gosto de usar esse tipo de plug, ó? Ele fica de ladinho. Tá vendo? Lógico, né? Pra você ligar na extensão, ele vai ser meio complicado. Você pode ligar dois. Um virado pra lá. E outro pra cá. E o do meio vai ter que ser em pé. Então vamos lá, ó. Vai acender essas duas luzinhas. Vamos colocar aqui na temperatura. Ó. 80 graus. E aqui, quando a gente for ligar aqui, ó. Esse cronômetro aqui, gente. Temporizador. Já vai ativar as luzinhas, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? E ela já tá ligada aqui, já, ó. E é bem silenciosa essa fritadeira. Como esse aqui não tem aquele atuador, ela funciona sem a gaveta também, ó. Ó o ar quente, ó. A temperatura. E só no 80. Se eu aumentar até 200 graus, vai aumentar mais ainda. Beleza, galera? Então. Show de bola. Beleza? Agora a gente vai apertar os parafusos. Aqui do cesto. Mostrei pra vocês, né? Que estão meio frouxos, ó. Vamos ajustar isso aqui. Vamos pegar aqui, ó. A chave Philips. Não muito forte, porque a parte de fora é plástico. Mesmo tendo aqui a porquinha, tá? Se forçar muito, ela estoura o estojo. Pronto. Agora ficou bem justinha. Bem justinha mesmo. Ó. Funcionando direitinho, ó. Trava. 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 Opa, bom dia. Bom, galera. Então tá aí, ó. Mais um trabalhozinho realizado com sucesso. Mais um cliente satisfeito. Pois já resolvemos o seu problema. Aqui foi super simples, prático, rápido de se fazer. Uma substituição de plugue e um ajustezinho em dois parafusos do cesto que estavam frouxos. Né? Já fizemos todo esse trabalhinho e tanto aí. Bom, galera. Mais uma vez, gratidão de coração. Gente, desculpa por eu tocar naquele assunto financeiro mais uma vez, tá? Então, quem sentiu desejo no coração de querer ajudar o canal aí financeiramente, tá? Nos comentários lá, só escrever lá, pedir o número do Pix que eu passo. E este vídeo aqui embaixo eu vou deixar lá fixado lá o número do Pix aqui do canal para vocês ajudarem, beleza? Então, é o número do CNPJ, tá? Então, fiquem todos com Deus. Uma excelente quarta-feira a todos para você, para a sua casa, para a sua família. Que Deus abençoe a todos. Todos nós, né? Fiquem todos com Deus. Vejo vocês nos próximos vídeos, hein? Vivo Rock! Vivo Rock! Vivo Rock! Vivo Rock! Vivo Rock! Vivo Rock! Obrigado.